Oi meninas, tudo bem? Tô de volta e hoje o vídeo é rapidinho Vou mostrar pra vocês, falar, fazer resenha da Centrix Mais uma vitamina que fortalece o cabelo, acelera no crescimento Esse aqui é a Mulher Hair É a Centrix Mulher Hair, tá vendo? Essa daqui ela é bem completa, como você vê aqui ela é pro cabelo, pele, unha e pro corpo Essa daqui é uma embalagem que vem com 60 cápsulas, eu paguei R$39,90 Eu vou falar tudo sobre ela pra vocês, vou falar como tá sendo a experiência, o que eu tô achando E também depois de 60 dias eu vou vir mostrar o tamanho do cabelo Se cresceu, se não cresceu, se a unha cresceu Meu cabelo aqui tá natural sem mega, porém ele tá com uma leve ondulação Porém eu vou gravar aí, vou mostrar pra vocês o cabelo liso Pra vocês verem o tamanho real E aí eu volto depois com o resultado de crescimento, tá? Ó, tô aqui, deixa eu mostrar pra vocês o tamanho do cabelo O tamanho real, tá até comprido, tá vindo aqui, quase que abaixo do seio Em relação ao ombro Tá vindo aqui, ó, quase triscando Tá vindo aqui, ó, tá vindo aqui, ó E o franjão em relação à boca Aqui, ó Tá vindo aqui, ó, franjão Então esse é o meu cabelo natural, tá, meninas? É nesse tamanho aí E eu vou utilizar essa vitamina pra ver o tamanho que ele vai tá depois Quando eu terminar de tomar Mas por enquanto Tá vindo aqui, ó Aqui no seio, né, ó Tá bom? Então é isso Então vamos lá A Centrix Mulher Ré é um suplemento vitamínico mineral Que te ajuda a complementar a tua alimentação, tá? E ela já trata Fortalece o cabelo, a pele, a unha e o corpo, tá? Eu vou falar as vitaminas que ela tem pra vocês Que é a vitamina B5, B6, vitamina C, vitamina D É biotina, que é a vitamina H Cromo, selênio e zin, tá? Ela não engorda pras mulheres E ela promete fortalecer pele, cabelo e unha e o corpo, né? Aí vem separada cada vitamina que fortalece Por exemplo, o cabelo é a vitamina B5, B6, vitamina C, vitamina D, selênio, zinco e biotina São essas vitaminas que vai fortalecer o cabelo Aí do mesmo jeito vem falando pra pele, unha e o corpo Quais as vitaminas Então ela é uma cápsula branca Eu peguei R$39,90 Mas o preço dela é R$49,90 Comprei na promoção Ela é uma cápsula que não é gelatinosa É uma cápsula rosa, tá? Rosadinha E ela não é gelatinosa, que é isso Ela é um comprimido normal, tá? Só que ela não te dá gosto ruim E ela é bem compridinha Eu diria que ela é do tamanho do Imecap Hair E já pra falar Se você ainda não viu aqui no canal Eu já tomei, mostrei, fiz resenha Pra vocês do antes e depois Do Imecap Hair, do Cap Trat, do Levitam Hair E qual foi o outro? E o Super Vite Mulher Então se você ainda não viu Tem resenha de cada um deles aí no canal E pela primeira vez eu tô testando a Centrix Então vamos ver aí o que ela vai fazer Se vai fortalecer o cabelo, pele e unha mesmo Igual tá falando Todas as outras vitaminas que eu acabei de falar Tem resenha no canal E todas funcionarem no quesito crescimento e fortalecimento, tá? De unha e pele e cabelo Porém, algumas são muito mais caras Um exemplo, a Levitam Hair eu pago Eu paguei 90 reais da última vez A Levitam Hair não A Imecap Hair A Levitam Hair, ela é uns 60 reais, tá? Hoje em dia E aí tem a Cap Trat Que ela é a mesma fórmula do Imecap Hair Porém, ela é mais barata Então assiste aí A resenha dela vale a pena Acho que eu paguei uns 30 e poucos reais nela E ela foi maravilhosa Deu o mesmo resultado que o Levitam Hair Então, vamos começar aí Hoje eu tô com... Vai pra uma semana que eu tô tomando, tá? Quando finalizar essa daqui Eu venho falar pra vocês o que eu achei Enfim, é isso Eu fico por aqui Não esquece de se inscrever no canal De deixar um joinha E já assiste aí, gente O vídeo do cronograma capilar baratinho Que vocês pediram Já tá no canal Lá tem dicas de máscaras Hidratante, nutritiva, reconstrutora E eu também ensino nesse vídeo Como potencializar uma máscara Pra ser nutritiva, hidratante e reconstrutora Tá bom? Beijo grande Tchau, tchau E até o próximo vídeo Tchau, tchau